Te amo demais Me amar em você Tão triste andando sozinho Lembrando você Que existe uma chama Em meu coração Comigo sente o amor Não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais me ver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Então me ajuda a esquecer É muito comum Com o amor a gente perder Te amo demais Me amar em você Tão triste andando sozinho Lembrando você Que existe uma chama Em meu coração Venha comigo sente o amor Não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais me ver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Sempre o amor E não diga não Eu te amo demais Eu me amarro em você Tão triste andando sozinho Lembrando você Eu te amo demais Eu me amarro em você Eu me amarro em você Tão triste andando sozinho Lembrando você Ei, 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 ei Oh!